Oi pessoal, eu sou a professora Cris Furck e hoje no canal Direito com Elas trataremos de algumas dicas para o exame de ordem. Você que já tem se preparado desde o momento em que ingressou no curso de Direito, aí vão algumas dicas para o momento da realização da prova. A primeira delas é que vocês reservem, pessoal, no mínimo 30 minutos para a transposição das alternativas na folha de respostas. Então, sempre contem com um mínimo de 30 minutos ou o ideal de 40 minutos a menos do tempo de prova para que esse tempo possa ser dedicado à transcrição das respostas na folha adequada. E isso, pessoal, tem que ser feito com a máxima atenção e com muita calma e cuidado. Então, lembre-se sempre disso, porque de nada adianta fazer a prova com todo cuidado e no momento da transposição das alternativas na folha de respostas, por conta da pressa, você errar e acabar passando as alternativas erradas. Então, fica a primeira dica. A segunda dica, que na verdade não tem nenhuma razão científica de existir, mas sim com base na experiência que eu tenho e tantos outros professores com os quais eu converso, é que nas questões, muitas vezes, duas alternativas são as alternativas que não fazem sentido para aquela pergunta e duas alternativas, muitas vezes, são aquelas que fazem sentido e aquelas entre as quais o aluno fica na dúvida. Sempre mantenha a primeira alternativa que você assinalou. Não troque essa alternativa no momento da transposição das alternativas para a folha de respostas, porque a experiência nos mostra que a maioria dos alunos se arrepende dessa troca e acaba trocando a resposta certa pela resposta errada. Então, mantenha sempre a primeira opção que você assinalou no momento da realização da prova. Até porque, por uma razão, você raciocinou e aquela foi a primeira alternativa que você correspondeu com a pergunta que lhe foi feita. Então, não altere as alternativas, não mude as opções no momento de desespero e no momento de transposição das alternativas para a folha de respostas. Essa é a segunda dica. E a nossa última dica hoje é para que vocês leiam com muita calma e atenção ao enunciado para compreensão do que é perguntado. Isso, pessoal, é muito importante. De nada adianta não compreender o enunciado, porque, com certeza, a alternativa assinalada também não será mais adequada. Então, toda calma, todo cuidado e toda atenção são importantes no momento da compreensão das perguntas. Utilize os grifos para a identificação dos pontos mais importantes e os círculos também. Isso serve para auxiliá-los na compreensão das perguntas. Pessoal, confiem em vocês mesmos, tenho certeza que vocês vão arrasar. Um beijo, muito boa sorte na prova e até o nosso próximo encontro.